Olá! Como vai meu irmão? Graça e paz em seu coração. Hoje nós estamos trazendo uma história linda, bíblica, que a gente jamais esquece. Todas as vezes que a gente vê alguém estarrecido, de boca aberta, entusiasta, apaixonado por algum projeto, tal qual um adolescente com borboletinhas na barriga e com um olhar ausente, a gente lembra de Marta e a Maria. Símbolo, meu irmão de sabedoria e submissão. Uma que contempla o belo, o belo desse primeiro amor, que é o evangelho de Jesus redivivo. Seja no passado, seja na nossa atualidade, seja onde for, ele sempre vem lindo, acolhendo os que sofrem, nos tirando daquela agitação, daquelas obrigações que temos no dia a dia, que dá conta. E faz com que a gente mergulhe numa fonte maravilhosa e ficamos encantados, estarrecidos. Com esse grande cavaleiro que é Jesus. Maria sim ficava olhando para Jesus. Já Marta reclamava com Maria, porque ela não estava ajudando nos afazeres domésticos, meus irmãos. Bem, estaremos fazendo uma leitura do livro Alto Amor e as Potências da Alma. É uma psicografia de Andrei Moreira por Dias da Cruz. Maria e a Irmã de Marta e Lázaro, Sabedoria e Submissão. Em significativa passagem do Evangelho, ocorrida na aldeia de Betânia, encontramos Maria, junto da sua irmã Marta e também do seu irmão Lázaro, recebendo Jesus em casa. Na ocasião, os sedentos de orientação e amor profundo se encontravam ouvindo o Mestre em sua preleção divina. Marta se exaspera, queixando seu Senhor, que Maria não ajudava em nada, nos afazeres domésticos, em casa. Vivia aérea. Ao que Jesus responde, que ela estava fatigada com muitos afazeres. No caso, a própria Marta. E que Maria havia escolhido a melhor parte, a boa parte. Aquela que ninguém poderia tirar. Aí eu lembrei de uma história que hoje, pela tarde, eu conversava em casa com um rapaz, um bombeiro hidráulico, muito especial, que ele é um verdadeiro MacGyver. É, sabe de tudo. E sabe auxiliar em tudo e tem sempre uma boa vontade. Mac Clinton. Pois é. Nós estávamos falando da casa. Que a casa mais arrumada não é necessariamente aquela que se fica, que fica se limpando o tempo todo. Mas é aquela que menos se suja. Ou aquela que menos se bagunça. No caso aqui, de Maria e de Marta, a Maria seria o símbolo, o arquétipo, como diria Jung, da previdência e da prudência, da maturidade espiritual. Aquela que espera, que sabe, que espia, que observa. Porque ela sentia que aquela visita não era uma visita qualquer. Era a presença do divino mensageiro. E ela acolhia naquele instante. Permitindo que o verbo iluminado, como diz, dias da cruz, anorteasse. Preenchendo a vida de sentido. De sentido e significado profundo. Sim, ela sabia que o mestre não tardaria. E que beber da fonte límpida era a atitude mais sábia daquele que desejava alimentar o coração. Ou a coração de força e vigor para as lutas diárias. Sim, meus irmãos, não sei se te falaram. Mas nós passamos pelos problemas, ou melhor, os problemas passam por nós. Eles não fazem moradia completa. Eles vêm. Mas eles vão. Então, quando nós nos enchemos desse sabor, dessa maravilha, que é o bem viver, que é receber esse evangelho de amor e extrair dele todas as experiências necessárias, experiências multimilenares do nosso Senhor Jesus Cristo e de toda a sua compreensão profunda que passam pelas leis divinas ofertadas lá desde do Monte Sinai, naquela primeira psicografia de Moisés na pedra. falta nós, meus irmãos, muitas vezes no nosso cotidiano, na vida moderna, reconhecer que nós necessitamos também nos libertar um pouquinho da fascinação da matéria. Vocês veem que é interessante. Quando a gente fala de Marta e Maria, a sensação que dá é que a Maria é que é a voada. porque quem está cumprindo ali as tarefas é a Marta. Mas quando se trata de alimento espiritual, a Maria era aquela que estava colhendo o melhor. Já Marta era o símbolo de todos nós que vivemos com o pé no futuro sem viver direitinho aqui o nosso momento presente, esquecendo que nós estamos no futuro o melhor que nós estamos construindo, estamos palmilhando e que o nosso futuro depende daquilo que nós estamos plantando agora. E quem garante, sabe, meu irmão, que não é exatamente nesse momento que é a nossa felicidade? Outro dia eu estava vendo, passando pela casa de oração que me abrigou muitos anos atrás e eu pensei, meu Deus, como ela está linda. Foram precisos quantos anos para ela estar tão bonita desse jeito, quantas mãos ajudaram, quantas vozes, quantos anjos de luz estiveram ali por detrás, num anonimato completo, auxiliando cada irmão que ali estava dando o seu contributo e agradecendo a Deus e a todos nossos amigos encarnados e também aqueles que não conhecemos. Assim que nós temos que fazer. Agradecer. Deus se agrada disso. Quando você observa, para a gente pontuar a nossa lição, que Marta não é só o símbolo de ansiedade, ela também tem o de egoísmo porque vocês percebem que ela no fundo, no fundo estava com ciúmes de Maria porque ela estava ali querendo deixar tudo muito bonito que é o mundo das aparências, mas estava desconectada do sentido profundo que era aquela visita e no fundo ela estava irritada julgando-se o que? A injustiçada porque ela estava tendo que dar conta do trabalho, ela também queria beber da fonte. Lá mais à frente a gente vê que o irmão dela também, delas, Lázaro, quando ele adoece, ele cai enfermo, Marta manda chamar Jesus e aí Jesus demora dois dias em Jerusalém antes de vir. Quando o mestre chega, Lázaro já era considerado morto, já estava ali, havia sido enterrado. Então Marta corre como sempre ansiosa, vai ao encontro de Jesus e cobra e diz, Senhor, se meu irmão estivesse aqui, ou melhor, se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão ainda estaria aqui, não teria morrido. É mais ou menos isso, porque em outras palavras ela estava cobrando. Será que o Senhor não percebe a minha dor? Por que não vieste quando chamamos? É como se estivesse dizendo que Jesus era incompetente. e vocês sabem qual é o fim da história. Lázaro, levanta para o espanto de todos. Que nós também possamos levantar dessas algemas que nos prendem, transpor os muros, as muralhas que nos prendem, os limites e possamos levar a boa nova através da palavra, através da atitude, através do olhar bem-fazer, através do carinho, do abrigo. Deus te abençoe, meu irmão, que você tenha uma ótima noite ou um ótimo dia. Que assim seja. que você tenha